Em macroeconomia, nós agregamos. A macroeconomia não é um modelo de equilíbrio geral, é um modelo de agregados. A produção é agregada no PIB, e a riqueza nossa é agregada com a riqueza do setor privado. O crédito e débitos que nós temos uns com os outros, ou nós com o sistema bancário, quando é agregado, desaparece. Está claro isso ou não? Se somar os nossos balanços de todos nós brasileiros com os balanços do setor privado, dos bancos do setor privado, tudo que a gente tem no banco e deve para o banco, cancela. E a riqueza do setor privado fica restrita. Há coisas reais, carros, automóveis, pontes, roupas, malas, tênis, tudo que é real, mas a moeda, que é o crédito que nós temos contra os bancos e o Tesouro Nacional. Se nós considerarmos que no curto prazo o estoque de riqueza é constante, nós temos que estudar a demanda de moeda. Quanto que nós vamos reter de moeda. Para os clássicos, é irracional reter moeda, a menos que se use essa moeda para financiar transações. Uma função da renda nominal. K é uma constante, PY é a renda nominal. É o produto multiplicado pelo nível geral de preço, que é a teoria quantitativa da moeda. Então, para os clássicos, a demanda de moeda é isso daí. A moeda, que talvez seja a instituição, ao lado da mercadoria mais importante da economia capitalista, só foi incorporada a teoria da economia capitalista recentemente. Para os clássicos, a moeda não tinha espaço dentro do seu modelo. Por quê? Porque os clássicos estão estudando uma economia racional, que não se engana com figurinhas, que está interessada apenas no leite, na manteiga, no feijão, na casa, no transporte, nos bens de serviços de saúde, e não está preocupada com dinheiro. Então, a teoria clássica não tem papel para o dinheiro. Ela inclui o dinheiro com essa forma aí que é mecânica. A quantidade de moeda, ele olha para a economia capitalista e fala, olha, não é uma economia de troca, todo mundo usa dinheiro. E quanto o dinheiro vai demandar? Uma função da renda nominal, do nível geral de preços, que multiplica o PIB e a renda nominal. Se os preços forem, um cafezinho, for um centavo, a minha demanda de moeda é x. Se for dois reais, que ser dois mil centavos, a minha demanda de moeda é duas mil vezes maior. Em função dos rendos nominais. E isso não tem importância nenhuma. A teoria do dinheiro, no modelo clássico da economia, é enfiada dentro da teoria como se enfia uma roupa numa mala abarrotada. É a frase do Jacques Zatali. Ela não tem espaço para a teoria monetária, na teoria clássica. O Keynes falou, a demanda de moeda tem essa componente, mas ela depende também da liquidez, da taxa de juros nominal. Se a taxa de juros for muito alta, as pessoas, a taxa de juros nominal, as pessoas vão trabalhar com menos dinheiro. Porque, usando dinheiro, deixam de ganhar juros. Esse é o mundo dos anos 60, não o mundo de hoje. Então, reter dinheiro custa o que você perde de juros. Então, a demanda de moeda é uma função da taxa de juros. Algo inaceitável para os clássicos. Por que alguém cometeria a irracionalidade de reter dinheiro além do que é necessário para financiar as suas transações? Além do capital de giro da empresa. Vai perder juros por quê? O Keynes introduz o risco. Ora, se eu não aplico o meu dinheiro hoje. Por quê? Porque eu acho que a taxa de juros vai subir amanhã. Eu retenho o dinheiro hoje quando a taxa de juros é 10% ao ano. Se o ano que vem a taxa de juros for 20%, eu perdi os 10% este ano, mas tive um baita ganho para eu aplicar o ano que vem. Se eu tivesse comprado um título com 10%, o ano que vem esse título valeria metade, porque a taxa de juros dobrou. Entendem isso ou não? O preço de um título é função inversa da taxa de juros. Eu compro uma casa cujo aluguel é R$ 2 mil. Ela vale, digamos, R$ 200 mil. Vale 100% do aluguel. Amanhã, há uma demanda incrível por casas de aluguel em São Paulo. O aluguel vale R$ 4 mil. A casa vai ficar mais cara se eu quiser vender. Ela vai virar R$ 400 mil e não R$ 200 mil. O inverso também é verdadeiro. Uma casa que eu alugo hoje por R$ 4 mil, se eu vou comprar, eu vou pagar R$ 400 mil. 100% do aluguel, 100 vezes o aluguel. Aí eu comprei a casa de R$ 400 mil. Aí houve uma debandada. Ninguém mais quer morar em São Paulo. Aí todo mundo morar em outras cidades, o aluguel cai de R$ 4 mil para R$ 2 mil. O que acontece com o preço da minha casa? Cai pela metade. Está certo? Eu ganhei os juros de R$ 4 mil por algum período, mas depois perdi metade do meu patrimônio porque o aluguel caiu. Então não há nada de errado em reter dinheiro esperando, especulando com relação à taxa de juros. Assim como não há nada de errado em não comprar a casa hoje se eu acho que a taxa de juros vai cair. Se a taxa de desaluguel vai cair. Está certo? Então essa é a demanda especulativa da moeda. que fixa a taxa, junto com a demanda de investimento, cria um canal para o qual a liquidez, a oferta de moeda, afeta a demanda agregada. A taxa de juros vai depender da oferta de meios de pagamento, suposta constante, nesse modelo didático, que fixa a taxa de juros. A taxa de juros fixa determina o investimento e o investimento determina a demanda agregada. Então no modelo SLM a liquidez afeta a demanda agregada através da taxa de juros e só. Realista, irrealista. A primeira justificativa é porque é didático. A segunda justificativa é que é simplista. Não se fala em expectativa de inflação. Portanto a taxa de juros nominal é igual à taxa de juros real. Agora vamos ver a oferta agregada. Bom, a oferta agregada é a produção. É quantos empresários vão produzir. Em princípio, não tem nada a ver, nenhuma relação, com a oferta de meios de pagamento. Se for um modelo clássico de preços flexíveis, ou seja, preços que sobem e descem imediatamente para equilibrar os mercados, a oferta de meios de pagamento não afeta a produção. É novamente um modelo, um lado clássico. Ninguém vai produzir mais se o preço dos automóveis, o preço de um Gol, for de R$ 30 mil para R$ 300 mil, dez vezes mais, e o salário dos metalúrgicos for de R$ 300 mil para R$ 3 mil por mês. porque a relação preço do automóvel valor do salário ficou inalterada. Está certo? Houve uma variação só dos valores nominais e não dos valores relativos. Então, a produção é insensível à oferta de meios de pagamento. Ela só será sensível se alguns preços não forem flexíveis. Por exemplo, se o salário nominal o salário nominal é o salário expresso em reais que o trabalhador ganha. Se ele for rígido, essa barra aqui quer dizer rígido, constante, ele pode ser rígido porque o sindicato numa convenção de trabalhador, de convenção sindical, falou, o nosso salário é R$ 1 mil por mês e não muda. Ele pode ser rígido porque mesmo sem o sindicato ele é fixado uma vez por ano, não varia durante todos os meses. Ele pode ser rígido porque os trabalhadores não percebem que há inflação. Se isso for verdade, W sobre P, ou seja, o salário relativo, o preço do automóvel, o preço do automóvel com relação ao nível de salário varia quando sobe, cai ou sobe quando o nível geral de preços cai ou sobe. se isso acontecer, a produção é sensível ao nível geral de preços. aumenta a oferta de meios de pagamento, aumenta a demanda agregada, começa a haver demanda por mais automóveis, mais geladeiras, mais casas, mais roupas, mais óculos, mais relógios, aumenta a demanda por tudo, começa a aumentar o preço de tudo, menos o do salário. Por quê? Porque o salário está fixado em contrato, porque os trabalhadores não estão percebendo que os preços estão subindo, porque o sindicato fixou o salário por um ano e os preços, o valor do salário não muda. Se isso acontece, eu vou contratar um metalúrgico por 300, mas ele vai produzir um automóvel, o automóvel está embaixo, o salário é aqui em cima. Eu vou contratar um metalúrgico por 300 e o Gol vai estar custando 30 mil no primeiro momento, 40 mil no segundo. Se estiver custando 40 mil e o trabalhador ganhar apenas 300, a fábrica vai contratar mais trabalhadores e vai produzir mais. Então, essa rigidez de um preço nominal do salário faz com que a oferta agregada seja sensível ao aumento do nível geral de preços e amplie a produção. Está certo? Isso é chamado também de ilusão monetária. Os trabalhadores, nesse exemplo que eu dei de salários rígidos, são vítimas da ilusão monetária. Eles olham para o valor do salário, 300 reais, mas não olham para o nível geral de preços que dá o poder de compra desse salário. Está certo? Então, a política monetária afeta a demanda agregada se mudar a taxa de juros. E afeta a oferta agregada se houver uma avaliação, a presença de preços como salário rígidos em termos nominais. Eu posso resumir isto aqui. O Banco Central compra títulos públicos. que estão na mão do setor privado. Compartidos públicos das mãos do setor privado. Isto faz com aquele balancete do Banco Central. Aqui, título público aumenta e base monetária aumenta. A oferta de meios de pagamento é igual ao multiplicador da base que eu vou chamar de B vezes a base. Aumenta a base, aumenta a oferta de meios de pagamento. Há mais dinheiro em circulação do que quer o público. A taxa de juros nominal que é nesse modelo aqui igual a real que não há expectativa de inflação cai. Quando a taxa de juros real cai, o que acontece? Aumenta a demanda de investimentos. A taxa de juros cai, aumenta a demanda de investimentos. Aumenta a demanda agregada porque os investimentos são um dos componentes da demanda agregada. A produção, a oferta agregada pode aumentar ou não aumentar. Ela aumenta se o salário nominal for rígido. e ela não aumenta se W for flexível. Vamos fazer assim. Oferta agregada aumenta se W sobre P cair. Oferta agregada fica estável se W sobre P ficar constante. se a oferta agregada aumentar os preços aumentam um pouco e a oferta real de mês de pagamento aumentou mais um pouco não tudo que foi aumentado aqui. Se a oferta agregada ficar constante o nível geral de preços aumenta e a oferta de mês reais de pagamento fica constante e o único resultado o único efeito de delta M é delta P aliás delta M sobre M é igual a delta P sobre P Então o Banco Central vai ao mercado compra títulos ele quer expandir o nível de atividade ele já é um Banco Central modificado ele não é o Banco Central do Padrão Ouro ele é um Banco Central infectado pela crise de 30 pelo pensamento do Keynes pela ação do Roosevelt do Franklin Roosevelt ele resolve intervir fazer um 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 pecado mortal para os homens do passado anteriores à crise de 30 ele compra títulos públicos aumenta a base aumenta o afeto de mês de pagamento esperando que a taxa de juros caia aumenta a demanda de investimento poderia aumentar a demanda de consumo também se houver uma restrição de liquidez ao consumo aumenta a demanda agregada vai aumentar a produção ou não depende se os trabalhadores forem traders ou seja forem economistas administradores de empresas que estão olhando olhando todo dia na tela do Bloomberg qual a expectativa de inflação e conseguem corrigir seus celários imediatamente a oferta agregada não aumenta o nível geral de preços aumenta e o que o governo tentou fazer é desfeito pela inflação o único resultado que ele obteve foi mais inflação se os trabalhadores são por razões contratuais ou erros de percepção são lentos para corrigir o salário o salário real cai os preços aumentam um pouco mas a oferta real de meio de pagamento cai aumenta e o efeito da política monetária foi positivo para aumentar o produto aqui o delta y é zero o produto não aumenta bom então está aí a proposta do Keynes vamos causar alguma inflação para sair do desemprego essa é vamos dizer a primeira interpretação da teoria keynesiana didática estática o modelo é estático naquele SLM não tem nenhuma letrinha T sem a ideia de expectativas então é um modelão simples através do qual os leitores do Keynes começam a entender o que ele quer dizer porque está falando uma linguagem nova e essa é vamos dizer a cartilha da nova linguagem ela não contempla expectativas que é algo que os economistas vão discutir depois ela não contempla economia aberta uma falha do Keynes e dos livros textos que se seguiram talvez pelo comércio internacional ser muito pouco importante mas os críticos aparecem a essa teoria os clássicos reagindo a isso isso aqui é um absurdo o Hayek no livro que eu sugeri que vocês leiam que é Hayek vs Keynes está lá na London School of Economics dizendo que essas propostas vão gerar uma série de distorções na economia as empresas vão produzir o que está o errado vão produzir mais bens de consumo em vez de investir uma teoria complexa baseada em microeconomia afirmando que a intervenção do governo pela política monetária ou pela política fiscal causaria distorções que seria um crescimento momentâneo da produção nós estamos nos anos 30 o desemprego nos Estados Unidos chega a 36% então a deflação vai de 25% até segue 30% e vai para frente deflação então está se procurando uma solução a solução do Hayek vamos esperar que isso se resolverá a solução do Keynes é no longo prazo estaremos mortos primeiro não dá para esperar segundo a economia capitalista pode estar em equilíbrio com desemprego então precisamos fazer algo política monetária e política fiscal o governo é responsável pela operação de um sistema cujas partes isoladamente não conseguem resolver o seu problema essa é a proposta do Keynes e a leitura simplista do ISLM mas as reações não custam a vir a reação do pensamento clássico o Pigou não é a reação mais importante mas é a reação da época dele o Pigou conhece o efeito o Pigou o Pigou diz o seguinte olha na demanda por moeda que é essa demanda aqui que eu posso escrever como dividindo tudo pelo nível geral de preços a demanda de moeda é MP igual KY mais LI quando cai o nível geral de preços as pessoas se sentem mais ricas tentando apresentar uma tese contra o Keynes e se sentindo mais ricas elas consumirão mais e consumindo mais a demanda agregada sobe com a deflação e traz a economia para um nível de equilíbrio com maior emprego nunca houve constatação empírica da tese do Pigou mas é conhecido entre os alunos de macroeconomia o famoso efeito Pigou mais tarde a introdução das expectativas particularmente das expectativas racionais também vai mudar esse cenário no mundo e nós vamos estudar mas no mundo das expectativas racionais os agentes econômicos como são chamados consumidores empresários famílios todo mundo é agente econômico sabem que o aumento de liquidez gera inflação eles acreditam nisso eles conhecem o modelo completo então quando o governo aumenta a oferta de meios de pagamento todo mundo prevê uma inflação maior e se ajusta inclusive os trabalhadores e portanto não aumenta na produção ou seja no mundo clássico a moeda não tem nada a fazer no mundo keynesiano ela só tem papel a cumprir se existem preços rígidos que é o salário ou se as expectativas das taxas de juros a taxa de juros é eu estou antecipando e mostrando as a polêmica as reações ao pensamento keynesiano taxa de juros real é igual a inflação menos expectativas de inflação quando essa daqui aumenta e essa daqui cai há um grande efeito sobre as taxas de juros reais né se ela vai dar a inflação a taxa de juros ele baixou a taxa de juros real vai aumentar um grande impacto sobre a demanda agregada mas se você acredita a prever totalmente o aumento da taxa de inflação você pega dinheiro no curto prazo reage positivamente a política monetária mas você já se preocupa com a inflação com a deterioração dos seus encaixos reais e desfaz e desfaz o que foi feito antes no modelo de expectativas racionais não é possível mudar o curso da atividade econômica com política monetária a menos que ela seja uma política monetária secreta que ninguém sabe está certo porque aí aumenta os preços a outra forma da política monetária ser mais eficaz para vocês entenderem o meu problema é não é muito simpática é autoritária e só poderia ser implementada no Irã no Brasil militar ou na idade média seria proibir o cálculo do índice geral de preço fecha a FIP fecha a Fundação Getúlio Vargas e ninguém pode falar sobre o inicial de preço aí era uma grande discussão aumentou a inflação não aumentou a inflação na Argentina não fecharam mas tem uma grande controvérsia sobre atualmente sobre qual a verdadeira taxa de inflação da Argentina certo bom mesmo no mundo keynesiano existem vários empecilhos a funcionamento da política monetária o primeiro se refere a preferência pela liquidez se a taxa de juros for muito baixa como nos Estados Unidos hoje é praticamente zero ou no Japão há muitos anos é praticamente zero não adianta dar mais liquidez porque a taxa de juros não vai cair nós estamos no regime de preferência muito forte pela liquidez se a taxa de juros é 1% ao ano 2% ao ano porque que eu vou aplicar meu dinheiro eu vou perder só 2% no ano inteiro e ela pode variar e se ela variar eu vou perder uma parte importante do meu capital e não dos rendimentos então não adianta ampliar a liquidez é o caso da armadilha pela liquidez o Japão tem taxa de juros praticamente nulas ou muito baixas desde a crise de especulação imobiliária de 1980 os Estados Unidos depois de 2008 tem praticado juros muito baixos acho que é 2% ao ano talvez menos o Banco Central Europeu apesar do seu conservadorismo também baixou a taxa de juros e não consegue ampliar a demanda agregada se isso é verdade a frase famosa é você consegue levar o burro até a água mas não consegue fazer ele beber você puxa o burro mas não empurra ele para beber é a frase que ilustra essa questão você dá garante um redesconto generoso para os bancos comerciais mas eles não emprestam dinheiro eles preferem estão com medo eles preferem reter o dinheiro e quando retém o dinheiro há pouco crédito e a taxa de juros não cai certo na crise de 2008 o governo federal obrigou os bancos estatais a aumentarem o crédito coisa que talvez eles não fizessem se fossem bancos privados então o Banco do Brasil BNDES e Caixa Econômica Federal saíram emprestando dinheiro e aí se voltou a discutir se valeria a pena manter permanentemente bancos estatais ou privatizá-los a crise de 2008 diz é bom ter um banco estatal que eu posso obrigá-lo a fazer empréstimo num momento de crise que eu posso estar a fazer empréstimo para os